Pois é, morreu na manhã de hoje o radialista Tadeu Nascimento, que estava internado no Instituto José Frota há quase três meses, após aquele grave acidente automobilístico. Tadeu Nascimento foi o primeiro apresentador do programa Barra Pesada. Tadeu Nascimento faleceu por volta das cinco da manhã aqui no Instituto Doutor José Frota, no centro de Fortaleza. Ele estava internado na unidade desde o dia 22 de novembro do ano passado, após sofrer um grave acidente de trânsito na avenida Perimetral, na área do bairro Janguru Sul. Na época, nós estivemos no local. O carro, dirigido por Tadeu Nascimento, atingiu a traseira de uma carreta que estava estacionada na avenida. O veículo rodou na pista e atingiu um ônibus do transporte público. Tadeu ficou preso às ferragens e foi resgatado pelos bombeiros e socorrido a esta unidade hospitalar. Desde então, ele vinha em uma verdadeira luta pela vida. A notícia da morte do apresentador e jornalista surpreendeu as pessoas que acompanhavam o trabalho dele. Ele é uma pessoa muito correta nas coisas dele, certo? Ele só dava notícias quando ele tinha certeza. Ele não tinha medo de falar a verdade. Isso é o mais importante para o jornalista. Não, não, ele não tinha medo de falar a verdade. Espero que Jesus receba ele lá no céu. Reserve um caixinho para ele lá porque ele cumpriu o papel dele aqui, né? Agora Deus chamou, né? Então ele está na mão de Deus agora, né? É uma grande perca para a imprensa brasileira, né? Inclusive para a imprensa cearense. Acho que é uma grande perca, né? A gente gostava muito dele, né? Tadeu Nascimento. Depois dele que veio no Natabuqueque, né? Outra pessoa também que eu admiro muito, gosto do trabalho dele, né? É uma coisa que vai deixar saudade para todos nós, viu? Aí a gente está todo mundo triste. O pessoal aqui, os funcionários, os colegas, né? Que vivia muito com ele. Tive muito contato com eles também, né? O Tadeu era um grande amigo, guerreiro, né? Agora só a perda mesmo, né? Como só guarda o óleo no coração, consola a família, né? Muito falta no jornalismo surpreendente. Muito falta. Ele era um grande guerreiro. Além da TV Jangadeiro, o Tadeu Nascimento trabalhou em outras emissoras. de TV e rádio aqui no Ceará. Colegas de profissão, amigos e familiares manifestam pesar nas redes sociais. O Sindicato dos Radialistas e Publicitários do Ceará emitiu uma nota. É com profundo pesar que a diretoria do Sindicato dos Radialistas e Publicitários do Estado do Ceará comunica e, ao mesmo instante, lamenta o falecimento do radialista Tadeu Nascimento, ocorrido hoje em Fortaleza. Nós nos solidarizamos com a família, amigos e fãs neste momento de dor e pedimos a Deus que conforte os corações. Nós, que também fazemos parte do sistema jangadeiro de comunicação, lamentamos profundamente o falecimento do jornalista, que com certeza vai fazer muita falta nos veículos de comunicação do Estado. O corpo de Tadeu deve ser sepultado no cemitério Parque da Saudade, em Calcaia, mas a família até agora não divulgou o horário do enterro e nem informações sobre o velório. Fenômeno comum a todos ser viventes, a morte ainda se traduz em uma espécie de tabu, onde todos nós torcemos o nariz para ela ou nos mostramos indiferentes a discuti-la. É que a promessa de vida depois da vida ainda é para muitos uma dúvida humana. Por mais que ensinamentos nos apontem sobre a mudança de dimensão depois da nossa existência terrena, a cultura ancestral nos remete a crer só naquilo que a gente vê, pega e às vezes nem que os outros o digam, a gente ainda tem dúvida. E quando a morte chega a uma pessoa mais próxima da nossa convivência, é comum a comoção nos dominar, claro, porque sempre gostaríamos de ter por perto as pessoas a quem nos afeiçoamos, como amigos da família também. O desencarne de um colega como Tadeu Nascimento é uma dessas comoções. Tadeu foi o primeiro âncora aqui do Barra. Quando ele anunciou para a TV o interesse de ingressar na área política, me lembro que o superintendente da Jangadeiro da época, Tancredo Carvalho, nos convidou para o horário. Já conhecíamos o Tadeu de convivência no rádio. Trabalhamos juntos também, onde ele atuou. Um colega compromissado no fazer sua atividade na luta contra todo tipo de violência que se inserisse na realidade. Ele levou para o plenário da Câmara, como vereador, essa iniciativa de trabalho. Mais recentemente, atuava em um canal de TV comunitário e iniciara projetos em outra área na qual se formou a psicologia. No entanto, quis o destino que o rumo de sua vida buscasse cumprir os desígnios que fogem ao nosso entendimento. E um acidente automobilístico provocado, como já foi dito, por um AVC, enquanto dirigia, o deixou em coma todos esses meses. Hoje, o Tadeu mudou de dimensão. Nós, particularmente, acreditamos na sequência da vida. O corpo fica, o espírito retorna à pátria de origem. Conosco fica a lembrança dessa figura que sempre buscou cumprir à risca a sua missão terrena. Pois que a sua alma possa agora se nutrir das energias benéficas da espiritualidade, na transmutação que a vida oferece depois de uma temporada na escola terrena. À família e aos amigos, o conforto, o consolo e a esperança de que um dia todos nos reencontraremos. Boa tarde. Boa tarde.